As imagens impressionantes mostram a gravidade do acidente envolvendo dois veículos que aconteceu na BR-376. O veículo Gol ficou com a lateral destruída após ser atingido por uma caminhonete triton branca que estava seguindo na rodovia. Com o impacto da batida, três pessoas que estavam no Gol ficaram feridas. Entre elas, uma mulher de 63 anos que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local da ocorrência para darem apoio. Uma equipe do SAMU aéreo foi acionada para remover uma das vítimas, a condutora de 36 anos, que foi encaminhada ao HU em Maringá em estado grave. Uma outra passageira foi encaminhada por uma equipe do SAMU de ambulância para a Santa Casa de Paranavaí. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a condutora do automóvel Gol teria saído da cidade de Rosana, no estado de São Paulo, com destino à cidade de Cianorte. Ao cruzar o trevo de acesso da cidade de Guaraçá, ela foi atingida por essa caminhonete triton na lateral. No interior da caminhonete, com placas de Nova Londrina, haviam duas pessoas, um homem e uma mulher que não ficaram feridas. O condutor da caminhonete contou à nossa equipe como o acidente teria acontecido. Não teve? Eu chegando, eu vendo o carro. Eu vi o carro, eu estou postando, mas eu não achei que ela ia ter cabeçado, coitada. Aí, desde que ela chegou, ela passou. Chegou no meio do carro dela. O de ação? Não, não, não. Ela estava chegando no trevo. Ela estava bem devagarzinho no trevo. Mas ela não parou, ela ia ter parado. Ela passou direto? Ela passou direto. E eu cheguei e bati. Vocês estavam em dois? Estavam você e a esposa? É. Ninguém fez nada no quebrou nada, não foi? O senhor é morador de onde? Nova Londrina. Nova Londrina. Infelizmente, registramos esse acidente com óbito aqui no trevo de Guaira-Açá. E a PRF orienta, é necessário, obrigatório, que as pessoas, quando forem acessar a rodovia, quando forem acessar o trevo, é obrigatório que parem, verifiquem as condições de visibilidade, verifiquem as condições, a preferência é de quem está na rodovia. O condutor que for acessar a rodovia, obrigatoriamente, ele tem que parar e se certificar sobre as condições de cruzamento dessa rodovia. Infelizmente, essa manobra acabou tirando a vida dessa senhora aqui em nossa região. Infelizmente, o acidente registrado pela PRF, esse tipo de acidente, poderia ser evitado. Infelizmente, o acidente registrado pela PRF, esse tipo de acidente, pode ser evitado.